Vamos observar aqui os números da Ambipar, participações e empreendimentos referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 11% de 1.141.000 para 1.266.000, um ganho de 125.814. Lucro bruto subiu 15,6%, resultado lucro operacional subiu 230,3%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui aumentou de menos 106.269 para menos 166.734, um aumento no resultado negativo. E o prejuízo do período aqui também aumentou de menos 99.988 para menos 253.388, um aumento de 153% ou menos 153.400. A margem bruta subiu 0,88% de 21,56% para 22,44%. Margem bruta baixa, ok? Mas subiu um pouquinho aí. A margem operacional subiu 13,27pp e a margem líquida passou de menos 8,76% para menos 20%. Uma queda aí, uma piora de 11,24 pontos percentuais aqui, negativo, aumento aí de margem líquida negativa. Números não muito bons aí, apesar do ganho de receita, vamos ver detalhes na DRE resumida, mas estamos vendo aí, a alavancagem está pegando, hein? Do 4T23 para um T24, 24, a receita caiu 5,9% de 1,345.000 para 1,266.000, uma queda de 78.942. Resultado bruto caiu 12,7%, resultado operacional menos 10,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui de positivo para negativo e o lucro aqui do 4T23 de 78.663 virou um prejuízo aqui de menos 253.388, variação negativa de menos 332.051. A margem bruta caiu 1,77pp, margem operacional menos 1,06pp e a margem líquida de 5,85% para menos 20%. Então, especialmente aqui em relação à queda da receita, não foi muito bom aqui o trimestre, hein? Base trimestral aqui. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 11% e os custos aumentaram 9,8%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 15,6% maior de 246.000 para 284.316, um ganho de 38.298. E aqui as despesas ou receitas operacionais, um saldo negativo de despesas, elas reduziram 81,6%, muito bom, de menos 169.000 para menos 31.000. Uma redução de 138.000 aí nas despesas, excelente. E o resultado operacional fechou aqui maior graças à redução aqui nas despesas, hein? Passou de 76.651 para 253.198, um ganho de 230% ou 176.547. Porém, a alavancagem aqui, despesas financeiras pesando bastante, aumentaram 129,6% de menos 182.920 para menos 419.932, um aumento de menos 237.000. Então tá consumindo aqui todo o lucro operacional, hein? Ó, resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo de menos 106.269 para menos 166.734, um aumento aí de 56,9% ou menos 60.465. Adicionando imposto de rede e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 110.988 para menos 202.070, um aumento de 82,1% ou menos 91.000. E atribuída aos sócios, aumentou 153,4% de menos 99.988 para menos 253.388, hein? Aumento de menos 153.400 aí. Então, não foi muito legal, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, um T24, R$1,52. Aqui negativo prejuízo. Receita, últimos 12 meses, R$4,998.000. Muito bom aqui, receita, ok, tudo certo. Porém, tem que dar lucro, né? Prejuízo aqui, menos 210.201 aqui, últimos 12 meses, da margem negativa, menos 4,2%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$1,26. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$10,07. Peri negativo, últimos 12 meses, menos 8. PSR, está em 0,34. Um PSR, ok, é um PSR bom, porém, falta aí trazer o lucro, né? PVP, 1,16. Valor patrimonial por ação, R$8,68. Ou seja, estamos pagando aqui, R$10,07 por uma ação que vale R$8,68, de acordo com o valor patrimonial para a ação. Estamos pagando 16% a mais. PVP aqui, 1,16. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 14,5% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui, 4T23 para 1T24. Variação negativa, D, menos 292.871. Capital social realizado, 4T23 para 1T24. Não alteração, número de ações aqui permanece o mesmo. Valor de mercado, R$1,682.000, com dividendos aqui de 0,8% nos últimos 12 meses. Olhando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$5,006.000 e um resultado operacional aqui nos últimos 12 meses de R$1,079.000, está com a dívida um pouco elevada aí, hein? Observando aqui pelo patrimônio líquido, está em 345,4%, considerando a dívida líquida de R$5,006.000, com o patrimônio líquido de R$1,449.000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$15,58, com base na cotação R$10,07, uma queda de R$5,51 ou menos 35,4%. Um ano antes valiam R$19,40, uma queda de R$9,33 ou menos 48,1%. E elas começaram em 2023 valendo R$18,30 e fecharam o ano valendo R$16,25, uma queda de R$2,05 ou menos 11,2%. Vamos ver o gráfico aqui então, comecinho aqui, ó, 2024, 2 de janeiro, R$15,58. E aí foi deslizando um pouquinho aqui, conseguiu estabilizar, renovou máximas ali, porém voltou a cair, né? Está aqui agora nos R$10,00, aqui baixa de 8%, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então. Para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,5% de 1B141.000 para 1B203.000. E o prejuízo reduziu 66,9% de menos 99.988 para menos 33.076. Aqui no 3T23, a receita caiu 1,8% para 1B182.000 e o prejuízo reduziu para menos 2.400, menos 92,7% aí, redução do prejuízo. Aqui no 4T23, conseguiu trazer um lucro aí de 78.663, margem 5,8% e a receita subiu 13,8% para 1B345.000. E aqui, infelizmente aí, no 1T24, não conseguiu trazer lucro e houve queda de receita, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.